E aí rapaziada, suavidade com vocês. Manos, é o seguinte, estamos aqui hoje com Alien Zone Raid, mano. É um jogo bem diferente, tá ligado, que eu trago aqui no canal, porém, mano, é um jogo com gráficos incríveis. Então, mano, vamos tá conferindo aqui já, vendo como que tá esse game, fechou? Então, mano, como vocês podem ver, já tem uma personagem muito louca aqui, mano, ó, se liga, tá segurando uma arma ali, mano, muito chave demais. Tem vários personagens, mano, ó, olha isso, mano, esse daqui tá cabuloso, hein, mano. Sensacional, a única personagem que tá liberado pra gente tá jogando é essa daqui, então vamos com ela, beleza? Mano, é o seguinte, se você quiser fazer o download, tá na descrição, mano, todo jogo que eu trazer vai tá na descrição do download, beleza? Ó, tem a primeira missão, então vamos aqui fazer essa primeira missão, vamos ver como que tá os efeitos e tudo mais, fechou? Manos, olha isso, incrível, velho, olha isso daqui, mano, olha os gráficos do game, velho, tá sensacional, mano. Incrível demais, ó, a HUD do jogo ali bem, uma HUD bem da hora, tá ligado? Bem tecnológica mesmo, muito chave, mano, ó, vamos ver. Ó, tem alguns inimigos, vamos atirar, olha isso, olha os efeitos, mano. Sensacional, velho, sensacional. Ó, vamos avançando aqui, ó, tem alguns cachorros, sei lá, mano, o que que é isso? Vamos ver se ela tem algum especial aqui. Nossa, ela tem um efeito especial bem da hora, um ataque especial, vamos dizer, né, mano? Olha isso, ó, tem uma nave quebrada aqui, mano, sensa... Eita, nossa, explodimos tudo aqui, meu Deus, olha isso. Tem meio que uns caranguejos ali, mano, não sei o que que é isso. Matando, ó, vamos avançando aqui. Olha as luzes, mano, os efeitos visuais aqui e tudo mais, efeitos sonoros também são muito top. Ó, tem uma porta aqui pra gente tá abrindo. Eita, é meio que zumbis, mano, um negócio bem estranho. Ó, matamos aqui, pegamos aqui umas coisas que ficam no chão. É umas moedinhas, créditos tá escrito, tá ligado? Ó, tem bastante, bastante inimigo mesmo pra você tá matando. E, mano, olha que eu não curto muito jogos desse estilo, mas esse jogo aqui, mano, os gráficos do game tá incrível, mano. Eu recomendo demais vocês assistirem até o final e fazer o download do game. Nossa, conforme o tempo vai passando, rapaziada, vai ficando mais difícil pra você, tá ligado? Vai aparecendo mais inimigos e tudo mais, e a vida deles vai ficando mais difícil de você tirar, mais difícil de você matar o inimigo. Então, isso eu acho bem, bem legal. Olha isso, velho. Eita, nossa senhora. Pega, 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 pega. Os efeitos da bala ali saindo da arma e tudo mais é muito top, mano. Ó, a câmera aqui, ela muda automaticamente. Tamo matando em geral aqui, hein, mano? Tamo matando em geral. Ó. Nossa senhora, agora tá juntando bastante. Meu Deus, vamos soltar um especial aqui. Ó, matamos em geral, filho. Aqui é PH, tá ligado? Ele solta meio que um negócio verde ali, mano. Um guspe verde, alguma coisa do tipo. Eu não vou ficar gastando o meu especial à toa, tá ligado? Meter bala aqui é melhor. É, se bem que o especial ele carrega automaticamente, né, mano? Eu acho que ele nunca acaba. Você vai usando e ele vai recarregando. Eu acho que é assim que funciona. Poxa, a gente tá sem saída aqui. Vamos ver. Será que tem que matar todos os inimigos? Ah, não. Tem pra cá, rapaziada. Manos, é isso aí, mano. Esse foi o vídeo de hoje trazendo pra vocês esse incrível game pra vocês fazerem no download aí e jogar demais, fechou? Então, rapaziada, é isso aí. Tamo junto. É nóis e... Fui! Fui!